Eu acabei aqui de participar do painel de como moderadora, do primeiro painel aqui do nosso congresso, dos advogados da ABRAP e estou aqui para fazer alguns comentários sobre a explanação do professor Taffner e do professor Pastor que falaram respectivamente da reforma previdenciária e da reforma trabalhista. Dois pontos que eles levantaram que são muito importantes, eu acho que um ponto que o professor Taffner colocou e nos desafiou aqui como advogados na plateia é a questão do direito adquirido, para o professor Taffner efetivamente não haveria uma reforma completa sem a alteração do direito adquirido ou sem a modificação de alguns aspectos do direito adquirido. Como debatedora aqui eu coloquei que realmente nessa plateia seleta aqui a gente não poderia deixar de encarar o tema, porque realmente é um tema muito caro para os advogados, muito importante e realmente a gente não tem como mudar o direito adquirido ou fazer uma, ou realmente rebatê-lo ou tentar desconectar o direito adquirido de qualquer reforma, porque ele realmente está na nossa constituição. Não bastaria nem uma emenda constitucional para alterar o direito adquirido, a gente realmente teria que ter uma nova constituinte, então a gente tem que enfrentar o problema do direito adquirido. E enfrentar o direito adquirido não é romper com o direito adquirido, nem deixar de dar o direito adquirido daqueles que já o obtiveram. O que a gente precisa realmente fazer é que com as reformas trabalhistas e previdenciárias nós consigamos fazer cenários para o futuro que vão dar direitos sim adquiridos, mas que vão amenizar esses direitos, que vão dar valores mais equilibrados de benefícios para que a gente consiga então trabalhar com o conceito do direito adquirido, mas sem o problema da quebra que realmente o professor Taffner colocou, que é uma questão de recursos inexistentes frente a um direito que a constituição fornece. Então a gente realmente precisa trabalhar com as reformas, numa oportunidade aí da nossa previdência complementar entrar nessa seara, nesse cenário, trabalhar com as reformas para não matar o direito adquirido obviamente, mas sim para amenizá-lo para o futuro e para as novas gerações. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E um outro ponto muito importante que o professor Pastore colocou com relação às novas formas de emprego que haverão. Então realmente haverá formas de trabalho intermitente, haverá formas de trabalho temporário, teletrabalho, que são todas formas diferentes de contratação, formais de emprego e que realmente trarão mais pessoas à formalidade. Então haverá uma inclusão de mais pessoas ao mercado de trabalho. O que abre para nós da previdência complementar uma super possibilidade de integrar essas pessoas ao contrato previdenciário, de aumentar a reserva e a poupança previdenciária, até fazendo frente ao desafio que o professor Taffner colocou de constituição de reservas e de valores para fazer frente aos benefícios futuros. Então esse é um desafio grande que a gente tem de adaptar os nossos planos, adaptar a nossa realidade a essa nova característica do mercado de trabalho que será trazida aí com a reforma trabalhista.